Que câmera é essa aí, Jéssica? Eu vou fazer um filme tipo bruxa de black, sabe? Sei. Só que aqui a bruxa é real, né? Tamo rico. Tamo rico? Estamos ricos. Como assim? Gente, fazem vídeo toda hora e não existe isso. Se a nossa assombração é real, a gente tá rico com essa porra, gente. Tá certo agora. Só me conta a coragem. Eu não posso ficar nervosa. Não posso ficar tremendo a câmera. Você não foca. Eu também tenho que ter coragem. Tem que ter coragem pra ir lá pegar meu cházinho. Você não pode ir lá pegar meu cházinho pra mim, não? Dona Jo, deixa eu explicar uma coisa pra você. Você, qual é a sua palavra chamada cagaço? Eu tô no meio de um cagaço, de um auge do cagaço. Eu tô completamente encalacrado de um cagaço, gente. Eu não tenho a menor condição de ir nessa cozinha. Tira 0 em 1, então. 0 em 1, eu topo. 0 em 1, não. Vamos todo mundo junto. Então vai você na frente, que você é dona da pensão. Você vai atrás, que você é filha dela. Mas o pior é a classe. Vem lá, não tem que copa. Vamos aqui, vamos aqui. Você gostou desse vídeo? Bola demais, não é não? Agora, tu quer ir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó. E se inscreve aí no canal. Você vai ficar sabendo sempre que entrar. E agora que também tem vídeo novo. Tem vídeo novo. Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó. Aqui. Nesse cantinho aqui. Tu clica aqui também. Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó. Vai. Ai, dá pra ir. Esse aqui de baixo também. É, dá pra ir. Cadê? Cadê? Dá pra ir todo. Aqui, aqui, aqui. Vai dando pra ir.